Sejam bem-vindos ao canal sobre skate, sou o Guilherme Abe, estamos no ar com o desafio Vai com tudo, vai com house No desafio de hoje, sugerido através das mensagens que vocês deixaram no último episódio João Vitor comentou assim, faz o próximo em transição Já fiz a foto, vocês já mandaram algumas mensagens, algumas manobras pra gente tentar E a gente vai tentar a partir de agora, começando um novo episódio Vai com tudo, vai com house Olha, vamos começar de boa, esse cara que mandou no último episódio, ele já tinha mandado manobra Luiz RFF Underline, lembra que ele mandou de borda aí? Backside Smith, eu gosto de pessoas que são humildes assim comigo, que mandam umas manobras comuns Backside Smith, eu vou dar aqui desse lado O Teixeira CH mandou Stale Fishzinho Stale Fishzinho Vai, vai aéreo já Stale Fishzinho mesmo, foi bem baixinho Tamo na parte fácil ainda Smith de Fron, jacaré, jacaré, cabeça explodindo Do Marquim SK Underline, o Marquim SK Underline, Smithinho de Fron Música Essa aqui é estranha, mas é da hora, estranha mas é da hora Gui.Domingues.gui, blanch pra grind É feia na realidade, blanch pra grind, mas vai, vamo aí Música O Palu P4 LU Underline, mandou flip rock e reverte, eu nunca mandei isso, mas acho que é só dar um flip rock e voltar de reverte, né? Vamo tentar Vamo tentar Palu Pau Bruno, Bruno Souza TRD, flip backside disaster Eu nunca dei essa, mas dá pra tentar, Vicente Firmo, Frontside, Desastre e Reverso, pra Flancinho como se fosse 3x6, dá pra tentar essa, eu nunca dei essa porque essa é fácil de virar o pé né, chato essa manobra cara, cansei nesse desastre Reverso, Yuri Underline McLean 4 mandou, cabaleiro e ao flip, vai ser a próxima, não vai ser alto Ó, esse maluco aqui é muito humilde pro mundo, Luiz RFF Underline de novo, Ralph Caddy Blunt Fico com medo de dar o gráfico Eric Iago mandou Kick Rock to Fapes, Kick Rock voltando Eduardo Neves, SKT, o Dudu, saudades Dudu, mandou Kick Nose, então como eu dei o Kick Rock, eu vou tentar o Kick Nose, no mesmo lugar ali Nossa, tô legal, não, valeu Dudu Kick Nose pega o Kick Nose e o Dudu sempre dava no game, a gente fazia game na mini-ramp, o cara dava o Kick Nose pra eu saber que eu não dava, achei que eu tinha aprendido Eu vou fazer três pra encerrar e eu faço as três na mesma linha, vou botar três fáceis, tá? Primeiro é Karol Ribeiro SK8, mandou Backside Disaster E aí tem, deixa eu ver aqui, deixa eu rolar um pouco Kevin, dois Ns, SKT, mandou Blunt Então vou dar o Disaster, Blunt Deixa eu ver se eu acho, aí, Kick Nose, pode ser? Underline, Off Fernandes Underline, mandou Disaster, Blunt e Kick Nose Encerra porque tá doendo aqui do lado agora Esse foi mais um episódio do desafio Vai Com Tudo Vai Com House Hoje a gente fez caixinha de manobras, vocês mandaram, a gente fez na transição, mini-rampa Assim como nos últimos episódios que a gente tinha feito, bordo e corrimão e solo Pro próximo episódio do desafio Vai Com Tudo Vai Com House A gente quer um desafio diferente, então não coloca caixinha de manobra e manobra em gap Que a gente não vai fazer Dudu Kick Nose me lesionou Tô contundido depois desse Fiz a linhazinha aqui no final só pra fechar Esse é o desafio Vai Com Tudo Vai Com House Continua acompanhando aqui no canal sobre skate pra mais episódios dessa série Se inscreva no nosso canal E ative as notificações pra receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo Deixe seu like nesse vídeo se você gostou Se inscreve que a gente tá quase chegando em 1 milhão Vai ser bacana pra nós Demorou, galera? Eu sou o Guilherme Abbi Daqui a pouco tamo de volta Valeu, falou, até a próxima Bom rolê a todos O cara tá me mancando agora E aí E aí